Marcar velho a polícia no bagulho aqui Dois pênis viu Será que dá bom? Você que sabe Eu não pô, eu nem não Se tiver pra cima, você tem a full life? É, eu perdi acho que 5 de vida E de colete? 93 de vida e 100% de colete Então, mete as cara aí, dá umas estripadas, vai e volta A gente bota a cara pra ruxar O que vocês estão fazendo? Loginho Morreu? Tá um tênis atrás do camurão Matei, morri Não, não, matei Tinha dois Matei, morri, como assim? Matou os dois, morreu? Matei os dois, morri, eu gravei Eu gravei